Opa Lia, deixa eu ir atrás de você, tudo certo Lia? É, mais ou menos Eu tô vendo aí que você tá com a faca na mão? Tô Mas o que aconteceu Lia? Não, vou fazer uma colheita Ah Ah, deixa eu contar uma novidade pra você Você sabe que nós estamos no mês de forró, no mês de junho Isso No mês de simpatias, né? Ah, é o mês de simpatia Tem gente querendo fazer simpatia pra arrumar namorado Pois é, e falaram assim, que se deixar o santo de cabeça pra baixo Essa daí é que vai ali, né? Ah, tá Eu falei, ué, aí você vai ficar sem casar, já tá deixando o santo de cabeça pra baixo? Essa daqui acho que servia pro Regis, vou ensinar pro Regis como é que faz uma simpatia pra arrumar um bom casamento Ah, Lia, mas peraí, deixa eu arrumar uma coisa aqui Deixa eu arrumar aqui o teu microfone que caiu aqui Vou colocar ele por fora mesmo, Lia Pronto, agora o pessoal vai te escutar Peraí que o pessoal tá até recomendo É bom que eles vejam os bastidores, né Lia? Às vezes acontece Então vai ficar com o microfone Tá bom assim, mas tá tudo certo Nós não somos artistas, nós não somos profissionais A gente é um bando de amador Que tem ousadia, que tem coragem, mas não tem juiz Juiz do zero Ô Lia, agora assim, deixa eu perguntar uma coisa antes Você tá com essa faca aí Perguntaram assim, se de repente essa faca aí não corta aquele esporão do galo Esporão do galo Mas é o esporão que a pessoa tem é no pé dela Eu falei, não é do galo então, é seu esse esporão Esporão no calcanhar, Lia, e aí? Você vê que legal, que legal, né? Cada perguntinha boa Cada pergunta boa Mas eu vou dizer uma coisa pra você Nós estamos no mês da simpatia O resto já fez o dele pra ele arrumar uma namorada Certo Nós estamos no mês de muita simpatia, né? Mês de junho, o pessoal gosta de fazer simpatia pra caramba Então, já teve gente que fez simpatia pra pagar conta Eita, que ótimo Já teve gente que eu já tive que ensinar simpatia pra ganhar dinheiro Ótimo, nossa, a gente vai querer isso tudo depois, hein, Lia? E detalhe, esse caso aí do esporão, eu vou ensinar uma simpatia Mas tem simpatia pra isso também, Lia? Ah, eu não vou dar remédio não O remédio é uma baleeira depois, tá? Mas se tem simpatia, o pessoal tá no mês da simpatia Vamos juntar, então, o útil é agradável Vamos lá Nossa, eu tenho... Eu tô doida pra mim ver as coisas acontecerem E pós-simpatia? Ah, é simpatia É simpatia Eu sou tia Então, de vez em quando, eu pergunto pros meus sobrinhos, né? Ó, me fala alguma coisa Sim, tia? Então, eles falam simpatia Ah, então tá ótimo E aí, mas cadê? Cadê o... Cadê o Regis? O Regis, o Vitor Ah, ó, tem muito pretendente aqui hoje, hein, gente? Ó, pra quem tiver com dor no pé, ó É Entendeu? Que a dona Lia falou da baleeira Ah, é a erva baleeira? É, tinha uma plantada aqui fora Mas... Uma Eu ouvi falar de mim É De simpatia Eu vou fazer simpatia Fala, tia Sim, tia Agora eu quero saber Ele falou simpatia Agora eu quero saber que... Que... Se bem que o pessoal gostou, Felipe, uma vez Que eu chamei a dona Lia de mãezinha E não tem como não ser, porque... Ela assumiu esse lugar no meu coração Né, Moisés? É Por isso que eu gosto de você, filhão É isso aí Fala Quem que a senhora precisa de mim? E aí, a gente vai pra onde? Nós vamos colher uma palma Vamos colher uma palma? É Palma? Uma palma Ih, ó, tá meio feia, mas é inverno, né? No inverno não tem nada legal No inverno até as plantas se recolhem um pouco, né? Sim Mas é uma dessa daqui, ó Aqui Olha que perfeição, né, Felipe? É o peso disso, hein? Ô Lia, esse daí é a palma? Essa aí é a palma Essa daqui que o pessoal dá pra vaca, pra boi É Aqui tem gente que come também, né? Hum E o pé do Regis é meio pequeno? Meio pequeno Você quer um pé que tamanho? Que caiba em cima dessa folha aqui Ó, tá cheio de espinho Você vê que tem assim Ah, Lia, tem que pisar no espinho? Tem que pisar no espinho Daí para de doer o esporão e começa a doer Ah, porque muda a dor Ah, entendi E ela corta facinha assim Parece uma babosa Como a gente não usa muito Olha, eu achei que isso era uma pedra Parece Olha, Felipe Essa daqui eu posso replantar ela Que ela vai brotar de novo Nossa, ela é toda água Olha Cuidado que tem espinho Felipe, eu achei que aquilo era uma pedra Pois é, parece também Na câmera parece uma pedra? Parece Vamos saber se as pessoas acham que parece também Olha só Põe no comentário Mas e aí Lia Você pegou essa palma A pessoa quando vai colher Ela precisa fazer alguma coisa Que sempre me perguntam assim Se colher, vai colher em alguma lua Alguma coisa Não, não precisa Tá Porque na verdade é o seguinte Não, não Tem umas coisas que Agora eu vou tirar todos os espinhos, tá Tem umas coisas Que cientificamente A gente não consegue explicar Mas a energia Eu fico assim Com uma certa emoção De mexer com alguma coisa que Direto da natureza Para o bem estar da gente Porque Como dizia O Paulo das Ervas Se alguém não acredita Em Deus Dá uma olhada na natureza Porque daí Tudo isso Ela vem Para cuidar da gente Se ele não existisse Não tinha como isso Ser tão bonito e perfeito, né? Cada folha Tem uma cor Tem uma forma Tem um Uma fórmula, né? Uma fórmula E tem Nossa E tem uma Energia Muito legal Sabe? Muito bonita Então essa palma Época de seca no nordeste O pessoal alimenta o gado E alimenta pessoas Então por mais difícil que seja a situação Alguma coisa tem em volta da gente Que vai socorrer Ela é uma punk também? É uma punk É mesmo? É Além do fruto dela Além do fruto dela Que é uma delícia, né? Sim Porque essa daqui Dá um fruto Isso daqui Nós chamamos aqui Na minha região É uma de fruto que servem de fico da índia Fico da índia Fico da índia Fico da índia Aqui ela dá aquelas bolinhas assim E ela é saborosa, tá? Então o mais difícil dela é tirar o Nem sei dizer pra você se é o espinho Então eu lembro uma vez Num programa de TV Acho que saiu Cuidado aí, cuidado Num programa de TV Que a pessoa fez um recheio de torta É igual uma babosa, né? Sim, parece Depois eu vou pegar aquela pequenininha Tanto é que aquela do chão lá Ela parecia uma pedra mesmo Ela é toda aquosa Ela é com muita água Então o pessoal que tem aquele danado Do esporão E isso daqui é uma simpatia Aproveitando o mês Aproveitando o mês Da simpatia Nós vamos fazer Vamos fazer uma simpatia Pra variar eu tenho Um filhão aqui Ele é simpático? Agora ele fez uma simpatia Que foi tirando o quebranto E aí? Ó, funcionou Parece até que está mais feliz Uma clareada na vida Que você não faz Mas é sério E assim, aquele vídeo Pra quem não viu Assiste aí Nos cards Mas aquele vídeo Foi completamente Inesperado Eu nem sabia o que a dona Lia Gravar E eu estava mesmo Com uma sensação Naqueles dias De muito bocejo Um cansaço Que não passava Aí ela fez o vídeo E eu De verdade Aquele vídeo não foi ensaiado Aquele vídeo foi Como todos, né? A gente traz O Felipe traz o tema E a gente desenrola aqui É a sugestão das pessoas, né? Às vezes A maioria é a sugestão De você É tudo pergunta Das pessoas E aquele dia Eu estava mesmo Eu tinha falado até Pra mãezinha Eu estava bocejando muito Fazer uns dois dias E ela fez o vídeo E me chamou E aí a gente viu mesmo Que eu tinha alguma coisa Uma energia Que estava ali E cara Foi tira e queda Depois ela me ajudou A gente fez Um exercício Ó Sumiu Sumiu Não vou ser jeito Mais daquele jeito Então Só com soro De vez em quando Mas aí troca o dia pela noite, né? É, não Depois do almoço ainda Nessa natureza Ah, meu Deus do céu Tirar um cochilinho E ainda sou Descendente de italiano Que tira a cesta Depois do almoço O dia que tem almoço, né? Hoje a gente nem almoço vai ter Ah, já tem a palma É Então Já vi o pessoal fazer Desse daqui Recheio de torta Recheio de pastel Já fez É Refogadinha Igual um chuchu Igual preparar uma abobrinha Mas aí Pra quem não sabe Faz o que? Tira a casca dela E usa o miolo? É Mas de culinária Vamos deixar pra um outro vídeo Ah, outra coisa Mas Só pro pessoal entender Eu acho que Ô Lia, pode ser aqui, ó Que aqui tá meio claro Tira o miolo dela Pra fazer isso? Pra fazer comida, sim A comida A casca Agora, pra você No caso O que a senhora quer Eu quero que você tire o sapato Da Da Pra esquerda ou direita? Tanto faz Tem Tanto faz Como é uma demonstração Não é um Ele não tem esporão Ele não tem esporão É esporão do calcânio Esse daí, né Lia? Felipe Deixa eu falar uma coisa A gente tava falando naquela hora De microfone Tô batendo no microfone aqui Quando eu viro pro lado? Não, não Tá tranquilo Então pode pôr o pezinho aí Olha Mas foi feito pra você Isso aí Olha só Então assim, ó Lia Mostra pra gente Fala pra gente passo a passo Porque ele é uma simpatia, né? A gente tá no meio da simpatia Geralmente o A dor vem aqui, né? Ela pega aqui As pessoas têm esporão calcânio Ele vai pegar Principalmente Deixa eu mostrar aqui embaixo Ele vai pegar Nesta região Ok Tá? Muitas vezes A pessoa tá com uma inflamação Porque o calcânio Ele desloca Então Aí O que que acontece? O cérebro Manda cálcio E ele trava O calcânio Com um pouco mais de osso Cria um calo E aquilo Tói pra burro Só que Mediante Algumas coisas Que a gente faz O próprio osso Encaixa Ou dissolve E com a simpatia O que que acontece? O pé relaxa E ele volta E ainda assim O que que vai acontecer? Agora eu vou desenhar O pé dele aqui Ah, você desenha O pé dele na palma Eu não sei se essa canetinha Vai pegar Tá pegando Tá, tá pegando Tá, né? Eu pra desenho Sou uma delícia Nem com molde Eu sei fazer direito Mas o pé dele Eu já sujei Tá ótimo É por uma boa calça Aí, o que que acontece? Pessoa Então você vai fazer Em volta do pé ali É isso, Lia? Só que daí é o seguinte Você aperta o máximo Que você conseguir aqui Ele pode ficar de pé? Não, não, não Ou não? Ela resiste Ela resiste Eu acho que resiste Resiste Não, mas tudo bem Mas você precisa fazer Uma pressão A pessoa que tá com o pé É só não soltar o peso É só não soltar todo o peso Mas você precisa ter Uma pressãozinha lá Né, Lia? Porque o que que é a planta do pé? É o mapa do corpo todo, né? É o mapa do nosso corpo Lembra que a dona Lia Tirou o espinho Tirei Isso É Tem que tirar todo o espinho Pronto, pode tirar o pé Vamos ver se ficou Aí ficou Aí, o que que você vai fazer Com essa Com isso aqui É que ele não tá Felizmente ele tá muito bem de saúde Mas a pessoa que tem Que tem o tal do Esporão Do esporão Depois que ela desenhou o pé Ela deixou a digital dela aqui Certo E tá até a marca dele mesmo lá Tá Aí você coloca no sol Em algum lugar Onde ela vai secar E esquece lá À medida que essa folha For secando For For Dissolvendo A folha Ela vai dissolvendo A dor também A dor E a E a E o esporão Que legal Mas assim Lia Agora o que que ele pode fazer Agora ele pode calçar normal Era só pra deixar Era só pra deixar a impressão Do pé Aqui na palma Porque isso aqui É a identidade dele Posso fazer por exemplo Pra Dez pessoas Só que é o dele Que tá aqui Certo Aí agora Qual o próximo passo Agora o próximo passo Eu vou deixar aqui secar Eu vou deixar aqui em cima Em qualquer lugar que tenha sol É Então Deixou pegando o sol direto Deixa no sol No tempo Na chuva Na onde Aonde ele conseguir Aonde a pessoa conseguir Largar ele E deixa lá Certo Aí a medida que vai E deixa e esquece Deixa e esquece Isso é simpatia Tá Não tem nada Nada científico Aí não Daí Lia Depois que a pessoa Deixou aqui agora A parte dela Já foi feita Mas continua doendo Aí nós entramos com a baleeira Tá Aí assim E aí pode juntar os dois também Né Lia Com a dela Baleeira Deixa eu já ver a baleeira Aqui Olha lá Erva baleeira Tá pessoal É 30 gotas Duas vezes ao dia Né isso Lia Isso Porque daí Ela vai cuidar De uma parte Energia né Sim Que a simpatia Não deixa de ser Uma energia Você tá aproveitando Que nesse caso É Tá chegando Esse tempo de simpatia Certo Então a gente tá aproveitando Esse tempo Né isso E as pessoas viram assim Falam caramba Teve a simpatia lá Do réis Do quebranto Tirando olho gordo Buxo virado Essas coisas todas Teve um pessoal Que já fez Também o teste Lia Uns deu certo Positivo Outros deu negativo E assim Pros dois a pessoa Ficou feliz Porque falou assim Bom eu já sei O que é meu cansaço Vou tratar E pra outra Ela viu que era coisa Só da cabeça dela Não tem nada E tá tudo certo também É só mudar os pensamentos Aquele é um excelente Teste Que avalia né É Se tiver Beleza Se não tiver Também beleza A pessoa já tem um nórdio É a tua energia Mudou totalmente Daquela semana pra cá Mudou pra caramba E aí assim Olha Lia Aí você aproveitou Esse tempo de simpatia Pra fazer esse Que muita gente fala Tô com dor No calcânio Que é o esporão O esporão No calcânio Não é isso? O esporão calcânio Aí assim ó Se a pessoa não tem De repente o recurso Muito rápido Erva baleeira Não tem E aí tá aproveitando Esse tempo Ela pode pegar a palma Que ela tiver no quintal dela Com alguém E aí tira Todos os espinhos Risca lá Agora uma outra coisa A pessoa pergunta Sempre assim ó Eu posso fazer Eu por conta própria? Pode A pessoa própria Pegou e falou assim Não tem ninguém Felipe eu moro sozinha Tem um monte de gente Que fala isso daí pra mim Felipe eu moro sozinha Como é que eu vou fazer Essas coisas que é Um fazendo pro outro? Pode Pode fazer Então pode fazer Então tá ótimo É que é mais fácil Quando tem alguém A pessoa vai riscar pra você É Vai explicar né Não precisa obrigatoriamente Ter alguém fazendo pra você É que antes a gente tinha A boa graça de ter Umas benzedeiras também Que faziam E você ia até E você ia até ela Ela já tratava Né Agora Infelizmente nós perdemos né Teve muita gente Que levou muito conhecimento Pra outra vida Sim Não conseguiu deixar Gravado como nós Estamos tentando Deixar o máximo De conhecimento Pras pessoas Quando A gente jogou no ar Quando começou a aparecer O vídeo Do quebranto Quantas pessoas Que foram buscar Na memória E falaram assim Pra mim Nossa Lia Eu ouvi isso aí Quando eu era criança Eu ouvi isso daí Que a minha Fulano de tal fazia E tal tal Mudou nada gente A gente só virou Só ficou mais elétrico Mas a energia É a mesma Então Tem que Tiver a oportunidade Tiver a vontade De fazer Faz Porque Você vai descobrir Por que De onde vem Esse cansaço De onde vem De onde vem Esse mal estar Né Então tá aí O que funcionava antes Funciona agora Do mesmo jeito O que eu acho Assim muito bonito Aqui da Lua Crescente É que eu poderia Perguntar assim Lia O que que era bom Pra Esporão calcâneo E o odor Na planta dos pés E você fala assim A baleeira Tem o extrato aqui Pronto Mas não O que eu acho bonito Lia É que você ainda Fala assim Não Puxei na memória Agora Existia uma coisa Que existia lá atrás Muitas pessoas faziam E já que tá No tempo de simpatia Por que não fazer Porque é um recurso De cura Né Lia A pessoa que tá Procurando essa cura Então acham isso Muito bonito Da Lua Crescente Mas também Eu quero que mostre De novo Então Cadê A erva baleeira Será que você tomou Tudo já Ô Ô Regis Então tá aí A erva baleeira Normalmente Lia É pra quem tem dor Até nas costas Né Lia Tem dor nas costas É todo tipo de dor No corpo todo E além de tudo Que ela é ainda Ela tem cartilagem Ela ainda tem cartilagem Aí a pessoa fala assim Que ela tem Tendinite Ou que tem aquela questão Que não Tá tentando abrir A mão Não consegue Artrite Artrose Então é pra situação Lia É lógico Que nós nunca prometemos Um milagre pra ninguém Que a gente já falou isso Muitas vezes Sim Nunca prometemos Tem umas pessoas Que falam assim Quanto tempo Qual a garantia Que você me dá Não dou garantia De nada Pra ninguém É só a pessoa fazer Que vai dar tudo certo Então não existe Uma garantia De pessoas Porque eu não tô Vendendo eletrodoméstico Eu tô cuidando De pessoas De alma De vida Cada um tem a sua Cada corpo É um corpo Não é um tempo Lia E aí De tratamento Ah é Até ficar bom Até Ah se quiser continuar Fica bom Fica à vontade É até ficar bom então Né Lia Ficou bom Aí tudo bem E a pressa né A pessoa tá Sofrendo há 40 anos Isso Aí você passa O vidro de gotinha Quer resolver em dois dias Ah então é um tratamento Eu tô tomando E não melhorou Quanto tempo você tá tomando Eu comecei ontem Então Então precisa dar O tempo também O corpo tem que Adaptar também Dar o tempo Dê esse tempo Necessário Pra cada pessoa Resolver Essa situação Insista Porque a persistência Desde que a gente nasceu Desde que a gente nasceu A gente tem que Pegou uma certa idade Você tem que tomar café da manhã Vamos sair e jantar Pro resto da vida Pro resto da vida Sempre A gente tem que se alimentar Agora por que vai incomodar Tanto um tratamento De seis meses De um ano Pois é Se a vida inteira Você vai precisar comer Enquanto tiver vida Vai precisar se alimentar E a erva baleira É alimentar também É o alimento Ah então Então tá certo Lia Pode se inscrever? Pode né Pode deve? Eu acho que deve Já aproveita a caneta Se inscreve É Isso Deixa o like Deixa o like Pode deixar o comentário Pode deixar o comentário Deixa o comentário Aqui embaixo Pra quem tá buscando Também Essa questão De que Se precisa acreditar Se não precisa Acredite no milagre Também A simpatia Tá aí pra isso também Ela tá pra ajudar Não é isso Lia? A gente tá buscando Alguma coisa Pro nosso melhor Então tudo bem também Se eu quiser acreditar Se eu quiser buscar E aproveitar Esse tempo de simpatia Né Lia? Que esse daqui é um canal Lia Que eu lembro que você E o Paulo da Zé Falava assim pra mim Felipe Esse daqui é um canal Não é só de ervas medicinais Ele é também De coisas ancestrais Coisas dos benzedores Coisas Cultura Ele é um canal cultural Resgate da cultura Inclusive eu tenho medalhas Eu tenho Eu tenho Certificados Do reconhecimento Do resgate Dessa cultura Cultura Lindos Aliás Sabe Felipe Eu vou dizer uma coisa Aqui Eu falo que assim Aqui é uma escola Que ainda vende as ervas Mas é uma escola Porque você aprende aqui Sobre simpatias Aprende sobre cultura Aprende muito Então é uma escola Onde a pessoa Assiste os vídeos Vem aqui Tira dúvida Aprende E compra as ervas medicinais Que são Alimentos Naturais Que cuidam de você No físico No emocional No fisiológico Cuida do corpo todo Eu quero aproveitar Esse gancho O que você falou A escola É escola mesmo É escola das ervas Tem escola das ervas Ponto com ponto BR Ponto com ponto BR Vai lá que tem os cursos E aí a pessoa vai poder Aprender a trabalhar Com as ervas medicinais Né Lia? Felipe Nossa Como é que está Aquela história dos cursos? Então Agora já passamos Daquele período Lá de promoção Mas a gente agradeceu A todo mundo Que já fez parte Foi maravilhoso Foi muito bom Deu super certo Foi uma incrível Promoção Que a gente fez Quem perdeu Não conseguiu Mas não tem problema O curso está aí No online E fica ligado Que sempre que tiver Alguma coisa assim Uma promoção Relampa Alguma coisa doida assim A gente vai estar falando Aqui no canal Mas quem perdeu A promoção Mesmo assim Pode se inscrever no curso Tem que se inscrever no curso E aí como é que faz Para se inscrever? Escola das ervas .com.br Vai lá que tem curso Para você Pode ter certeza Tem curso com essa senhora aqui Fantástico Então é isso aí gente Se inscreva Gratidão Eu vou dar uma olhada Naquela palma lá Valeu Valeu Olá Boa noite Me chamo Ângela Cavalheiro Moro em Porto Alegre Rio Grande do Sul E assim O que eu estou achando Do curso Eu estou fazendo O curso Estrados que curam Eu ainda não concluí O curso Não terminei Mas eu já sigo O Paulo das ervas Há dois anos E tudo que eu aprendo Ali Muitas coisas Eu já coloquei Em prática E eu acho Muito importante Resgatar esse passado Né Que nossos avós Usavam muitos chás E eles realmente curam E Deus deixou na natureza Né Ele deixou escrito Pra gente na Bíblia Que ele ia deixar as ervas Do campo como remédio Então Como eu tenho Problema de saúde Eu quero me curar Porque os médicos Só dão remédios paliativos Né Que não curam E eu quero me curar Quero ajudar Minha família Quero ajudar Os amigos Né E todos que precisarem Eu quero ajudar Eles também E é isso Eu quero me curar Eu quero me curar